Olá pessoal, finalmente o que eu queria deu certo. Fiz a aquisição do meu passaporte hoje. Estou à espera do sinal deles me ligarem. Senhor Edson, olá, vem tratar o seu passaporte e eu vou lá correndo. É exatamente isso aí mesmo pessoal. Boas pessoal, eu sou o Elton Anglo Lisboa, vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje irei falar dos estados que eu irei visitar no Brasil. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não segue lá no Instagram, já começa a me seguir agora para que nós possamos trocar de ideias e sugestões pessoal. E de lembrar que este canal tem uma vaquinha para quem quiser me ajudar para minha viagem para o Brasil, o link estará aqui na descrição, o primeiro link. Vai lá, ajude a partir de R$ 25,00. E sem mais relações, vamos ao assunto família. Aqui no lugar pessoal temos Brasília. Brasília localiza-se a centro-oeste do Brasil e é a capital do Brasil atualmente. Eu quero tanto visitar Brasília por ser a capital do Brasil primeiramente, e segundamente por ser a cidade mais segura do Brasil. Segundo alguns inscritos me disseram isso. Então minha vontade é de visitar Brasília por ser a cidade mais segura do Brasil e também por ser a capital do Brasil. E além disso também conhecer onde as pessoas, pessoas, né? Ou as pessoas que governam o estado brasileiro se encontram para poder trocar de ideias acerca do estado ou do país. Nesse caso o Brasil, né? Então é algo muito bom. Além disso pessoal, como todos sabem, o Brasil é um país vasto e muito grande. No total são 27 estados. Então eu não tenho a possibilidade ou as minhas finanças não irão me permitir para que eu possa visitar todos os estados. Então, adentrando no vídeo, diga aqui qual é o teu estado e talvez, quem sabe, eu poderei visitar com mais antecedência e se eu tiver também mais oportunidade, caso vocês me ajudem também na vaquinha, porque a passagem já está garantida pessoal. Então é só vocês também ajudarem lá na vaquinha para eu visitar cada estado e cada vez que eu também estiver a visitar, irei expor as minhas opiniões, aparecer para vocês, dizer o que realmente está sendo da minha viagem ao Brasil. Então estou feliz, mas muito feliz por ter feito a aquisição do meu passaporte. Então estou aguardando aqui a ligação apenas deles me ligarem e dizer, senhor Edson, a sua aquisição de passaporte já está feita. Então é isso aí mesmo pessoal, um dos quinto estados brasileiros que eu quero visitar é Brasília e acho Brasília demais, muito top e é o estado mais, mas muito mais seguro do Brasil. Vamos aqui para o quarto lugar pessoal. Em quarto lugar pessoal temos Bahia. Eu não poderia falar de Brasília sem falar de Bahia. Bahia é um dos estados que localiza-se à norte do Brasil e foi na Bahia onde começou toda a história Bahia do Brasil, literalmente pessoal. Eu não sei concretamente como é que eu pesquisando mais, adentrando mais ao conteúdo, querendo saber mais acerca dos estados brasileiros. Fui também ver que Minas-Geral é conhecido como o estado mais antigo ou o estado que tem mais era colonial que relembra muito os vestígios dos portugueses. Sendo assim, eu achei melhor também visitar a Bahia. A Bahia é muito bom e pelo vídeo de Aurelio também acabei notando que tem algo muito especial e também tem muitas coisas a ver com a nossa cultura, principalmente as miçangas, os batuques que eu vi naquele vídeo e vários outros utensílios. Desde Europa também, nós gostamos também de muita roupa colorida e muitas coisas assim. Vi também bandeiras com cores jamaicanas e aquilo representa suficientemente a África pessoal. Principalmente para nossas vizinhas daqui da África, só me referir de Zimbabue, África do Sul, Suazlândia, entre vários outros países que fazem fronteira aqui. É bastante bom saber que no Brasil tem um estado que literalmente apresenta a África. isso é muito bom. Gostei bastante daquele vídeo de Aurelio. Me incentivou para que eu também possa visitar o Salvador. Neste caso, é um dos estados também super lindo e muito especial, principalmente para nós africanos. Então, se você é africano, caso você queira ir no Brasil, não se esqueça de visitar a Bahia, a África no Brasil. E também gostaria de visitar a Bahia por ter alguns amigos como a Brenda, o Robson. Então, é muito bom. Mandar logo um salve para eles aí. Brevemente o Edson estará aí na Bahia a vos visitar, Robson, assim como o Brenda. Me aguardem. Eu não sei se a opção mesmo é da Bahia ou de Minas Gerais. Acabei me esquecendo. Mas enfim, é isso aí mesmo pessoal. Eu irei visitar a Bahia se eu conseguir ter fundos monetários, né pessoal. É isso aí, me ajudem lá na vaquinha. É isso aí mesmo pessoal. Vamos aqui para o terceiro estado pessoal. O terceiro estado pessoal é Minas Gerais. Para quem não sabe, Minas Gerais localiza-se a sudeste do Brasil. E é uma das maiores cidades brasileiras e uma das ricas também em termos de recursos minerais, assim como recursos naturais. E também lembrar pessoal que Minas Gerais é a cidade que tem mais, mas muito mais tratamento natural de todas as cidades do Brasil. Quer dizer que o tratamento de lá, a medicina, né bem dizer, de Minas Gerais, depende muito mais das águas pessoal. E também é conhecida como a cidade ou o estado da era colonial pessoal. Algo que é exatamente muito bom. Então eu gostaria de visitar Minas Gerais por esses motivos. Um deles mesmo é ver as fontes de água que eles dizem que para se curarmos não é preciso ir no hospital. E outro motivo também é provar o pão de queijo sem trigo. Mas Edson, como assim pão de queijo sem trigo? É exatamente isso mesmo. Aurelio disse que o pão de queijo de Minas Gerais é feito sem trigo. Então eu quero bastante aprovar. E além disso também, usufruir da cultura mineira. Porém, Minas Gerais representa bastante mesmo o Portugal no Brasil pessoal. Minas Gerais é Portugal no Brasil, hein? É por isso que eu gosto bastante de Minas Gerais. Eu até prefiro de Minas Gerais do que Portugal. Porque em Minas Gerais também acabei criando várias amizades pessoal. Tenho lá a Fernanda Paz. É uma amiga muito top. E é quase uma mãe no Brasil de eu, assim como do meu primo Aurelio. E também tem o Marcelo de lá. Um dos amigos meus que editava também os meus vídeos. E além de edição de meus vídeos, ele um tempo também ajudou bastante aqui. Me ajudou bastante mesmo. Principalmente na renda da minha casa e em vários outros motivos. E outra coisa também que ele fez por mim. E fez muita coisa pessoal. Inclusive, eu queria mandar um microfone para mim quando eu não tinha esse daqui. Quando eu não tinha esse daqui. E acabou não conseguindo mandar. Por quê? Porque para mandar o produto do Brasil para Moçambique é muito, mas muito caro mesmo pessoal. Então, infelizmente, ele não conseguiu mandar. Mas graças a Deus, eu consegui comprar esse microfone. E gosto bastante do microfone. Se quiser também, pode comprar EBM 800. É só comprar lá na loja Aliexpress. Recomendo. É muito bom o microfone e é muito da hora pessoal. Aproveitando logo fazendo propaganda para o Aliexpress. Então, é isso aí mesmo também. Mandar também um salve aí para Angela e Miguel de lá de Minas Gerais. São amigos muito bons. Muito excelente pessoal. Jogam bastante Free Fire. São YouTubers também. YouTubers excelente. De boa e de boa qualidade mesmo pessoal. Então, é isso aí. Quando eu for para Minas Gerais, gostaria de ter esse intercâmbio cultural com a galera de Minas Gerais. Provar o pão de queijo, visitar os rios, pescar o peixe, andar de cavalo, etc. E muitas outras coisas. Pessoal, se eu tiver essa oportunidade, nada seria mal, né? Hã? Agora é isso aí mesmo pessoal. Então, é muito top. Quero bastante ter essa oportunidade quando eu for para o Brasil. E vamos aqui para em segundo lugar pessoal. Em segundo lugar pessoal, aqui só vamos falar da região Sudeste. Em segundo lugar pessoal, temos Rio de Janeiro. Como todos sabem, o Rio de Janeiro é bastante conhecido aqui em Moçambique Por causa da sua estátua, da Cristo ou da... 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 do... da... É do Cristo Redentor. Então, eu acho muito bom. Muita gente conhece o Rio de Janeiro graças ao Cristo Redentor. Principalmente aqui em Moçambique. Isso passa literalmente nas novelas, filmes, entre várias outras coisas aqui em Moçambique. E lembrei que Rio de Janeiro localiza-se a Sudeste do Brasil. Algo que é exatamente bom e muito excelente. E além disso também pessoal, lembrei que Rio de Janeiro é uma das cidades mais habitadas do Brasil. Que está em segundo lugar. Então, isso é muito, mas muito bom pessoal. E eu gostaria bastante de visitar o Rio de Janeiro. Por causa das praias. Gostaria bastante de usufruir das praias. Se divertir com a galera e tal. Na verdade, eu nunca fui numa praia. Já tive a oportunidade de ir na piscina. Mas nunca tive a oportunidade de ir na praia. Talvez quando eu for para o Brasil, terei a oportunidade. Ou quando for mesmo para a beira. Eu terei a oportunidade de ir numa praia. Nadar numa praia. E usufruir de uma praia pau. Então, é algo muito, mas muito bom mesmo pessoal. E além disso, outra coisa também que eu gostaria de usufruir em Rio de Janeiro. Seria mais ou menos que o samba pessoal. O samba, o carnaval. E várias outras coisas. Deixa eu tentar dançar o samba aqui. O samba se dança assim. Oh Minas Gerais. E na verdade pessoal, eu também sei capoeira. É exatamente isso aí mesmo. Estou totalmente animado. Mas muito animado aqui pessoal. Por isso que um dos meus sonhos é visitar Minas Gerais. E em primeiro lugar pessoal, temos São Paulo. São Paulo localiza também a sudeste do Brasil. É a maior, a mais e maisíssima cidade habitada do Brasil. Isso quer dizer que 20% da população de São Paulo ocupa muito, mas muito, mas muito, mas quase todo o Brasil pessoal. Então, eu gostaria bastante de visitar São Paulo por causa da chamada de atenção. Além disso, infraestruturas bonitas que lá tem. E apesar de não ter praia, né? Infraestruturas bonitas, o número de população é maior, de vasto. E também gostaria de conhecer aquele tão grande, mas tão grande aeroporto chamado de Guarulhos pessoal. Então, é isso aí. Eu gostaria bastante de ter essa oportunidade de visitar o Brasil. Não, eu gostaria. Já tenho essa oportunidade. Então, eu quero bastante conhecer esses locais mencionados aqui no vídeo. Então, caso você queira que eu visite o teu estado. Diga aqui nos comentários que eu irei responder todos os comentários. É isso aí mesmo pessoal. Eu irei responder todos os comentários e terei a oportunidade de visitar todos os estados. Então, me ajude lá na vaquinha. A partir de 25 reais, você estará me ajudando a realizar este sonho de conhecer o Brasil. Esse foi o vídeo de hoje pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso você gostou, já sabe, deixa aqui outro like. Subscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Nos vemos na próxima oportunidade e até a próxima. Fui pessoal! E aí